Olá, sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Taciana e eu vou contar para vocês uma história. Tenha medo. Essa história que conta é uma senhora, ela não quis se identificar. Ela é moradora de Osasco e ela conta o seguinte. Ela fez uma oração ao contrário e amaldiçoou um automóvel. Ela conta que ela trabalhou muito tempo, ela tinha os filhos pequenos e ela tinha uma caderneta. Ela morava no quintal da família do marido dela. E ela comprou um carro. Isso gerou um transtorno entre ela e o marido, porque o marido não aceitava que ela tivesse aquele automóvel. E daí desencadeou uma guerra entre eles dois por causa do carro. E o cunhado dela começou a... com o olho de Tandera, começou a atiçar. Olha, eu compro esse carro. Eu estou tanto nesse carro. Olha, me vende esse carro. Esse carro só está trazendo aborrecimento. Vende para mim. Mas ele queria possuir aquele carro de qualquer jeito. Então, ela, como tinha as crianças pequenas e precisava do marido, do apoio do marido, acabou vendendo o carro para o cunhado. Porém, antes dela vender o carro, ela pegou a oração do credo e diz ela que rezou de trás para frente com as mãos no carro. Com as duas mãos em cima do carro. E ela amaldiçoou. Esse carro não é meu e não será de ninguém. Eu amaldiçoo esse carro em nome de Jesus. E amaldiçoou o carro mesmo. O rapaz, o cunhado dela, comprou o carro e ele bebia muito. Só que, enquanto ele estava dirigindo alcoolizado, ele nunca sofreu um acidente. Uma certa manhã, ele acordou atrasado para ir para o trabalho. Estava sóbrio. Pegou o carro. Foi para o trabalho para não chegar tão atrasado. O carro bateu com o carro e morreu. O carro sofreu pequenos danos. Ficou na garagem do quintal onde ela morava. E foi consertada e passou a servir a família toda. Ou seja, qualquer um que precisasse ia lá e pegava a chave do carro e usava. Já que o tio era solteiro, não deixou herdeiros, ficava com a mãe, com a sogra dela, a chave do carro. Inclusive, o marido dela também usava o carro. De vez em quando. Isso deixava ela com muita raiva, com muito lógico, com muita ira. E um primo deles, que havia sido pai, pegou o carro emprestado para pegar a esposa e o filho recém-nascido na maternidade. No caminho, ele bateu, virou o carro e acabou falecendo alguns dias depois. Depois disso, depois dessas duas mortes, eles resolveram se desfazer do carro. Ela se arrependeu, disse que sente muito, que voltou atrás da maldição dela, abençoou a carcaça do carro, que não servia mais para nada. Porém, não sei se isso resolve, ou resolveu. Bem, gente, ela diz que se arrependeu muito do que aconteceu. Ela não contou esse fato enquanto ela era casada com o marido dela, com os pais do filho dela. Mas, porém, hoje, ela é separada dele e hoje ela tem o próprio carro dela. e ela diz que ela sente muito, lamenta muito um erro que ela cometeu no passado, que pessoas pagaram com a vida, por essa maldição que ela lançou sobre o carro. Então, gente, o que vocês acharam da experiência da nossa amiga? Vocês acham que a pessoa pode invocar uma maldição, jogar uma maldição sobre um objeto e esse objeto não ser de ninguém? Postem aí nos seus comentários o que vocês acham disso, de pragas e praguejamentos. Postem aí o que vocês, se vocês já passaram por situação semelhante ou se vocês têm algum amigo que viveu, que vivenciou uma situação semelhante. Se você é novo no canal, se inscreva e seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar o like. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Faça o canal crescer. Um abraço a todos. Lembrando sempre que vocês tenham medo e até a próxima história. Tchau, pessoal. Gostou do canal? Inscreva-se, dê um like, comente, compartilhe. Nos siga em nossas redes sociais.